E, acho que uma sacada, pra você produzir algo que seja profundo, é você não produzir, assim, além de você sentar pra produzir, você ter a sua hora, certo, você senta ali com seus pensamentos, escrelhos, tudo, é você estar pronto, pronta e pronto pra receber a influência, a inspiração daquilo que você está trabalhando. Porque, geralmente, o melhor daquilo que você pode fazer, não vem com você senta pra fazer, vem de nada, de banho, você está relaxado, alguém fala um negócio, fala, uxa, o que o cara falou, tem tudo a ver com o que eu quero fazer, alguém pode mapear, igual que eu faço o serviço de prédio, né, alguém fala o serviço de preto, eu falo, meu filho, isso aí tem, todo mundo fala, quase que não fala isso, sem saber, foi uma obra que comunicou com muita gente, negros e brancos, quem usava o termo, puta, verdade, né, ou quem se sentia ofendido pelo termo, tipo, se sentia puta, agora isso me representa quando alguém faz o serviço de preto, isso vem do momento que você não está pensando, sabe, então daí a opção de casa é você fazer as linhas e você ficar com o seu agar ligado para o que você quer produzir, aí, até terça que vem, o que você puder trazer de forma tal, você traz, além da lição, se você está em um espaço verde, ANDERSON